O que será que temos na caixa do Redmi 12C? É isso que a gente vai descobrir agora, vamos abrir ela aqui. Lembrando que tem links na descrição onde eu adquiri este modelo também, adquiri na Amazon, vale a pena comprar por lá, porque o preço acaba sendo bem conta e também chega bem rápido. Aqui está propriamente o aparelho que já já eu abro, vamos ver o que mais temos aqui dentro, deixa eu tirar isso daqui. Aqui provavelmente vai estar, olha só, a sua pecinha para abrir a área do chip, já vou deixá-la também aqui do lado, para já já a gente abrir e provavelmente é isso mesmo. Aqui seria os manuais, que você sabe, não tem necessidade de você ficar lendo, porque aqui no canal eu ensino tudo que você consegue fazer com os aparelhos eletrônicos, entre eles já já sai do Redmi 12C, então já se inscreve no canal. Olha só, aqui temos o adaptador de carregamento, deixa eu ver aqui de quantos watts, é de 10 watts de potência o seu adaptador de carregamento e temos aqui também o seu cabo de carregamento, que é no formato micro USB. Nós não temos aqui o formato tipo C, mas sim um formato micro USB no Redmi 12C, não entendi o porquê a Xiaomi fez isso, mas enfim, deixa eu pegar então agora aqui o aparelho para abrir, vamos ver, vamos lá. É a hora da verdade e olha só, esse daqui é o Redmi 12C, um aparelhinho aqui na parte traseira, gostei dessa textura que ele tem. Deixa eu tirar esse plástico daqui, pronto, para a gente conseguir ver ele melhor, né, olha só como é que é. Gostei da textura, o design, né, simplório, mas bem bonitinho, bem bacaninha, não vai ficar pegando muito marca de dedo esse modelo. E aqui a parte da frente, 6.71 polegadas, temos aqui o Helio G85, uma câmera de 50 megapixel e 5 mAh de bateria. Em breve sai no canal Dicas e Funções, lá no Compra Aprovada vai ter a análise completa dele, então fica ligado para não perder os novos conteúdos. Mas ainda preciso aqui abrir a parte de chips, né, para você ver o que nós temos aqui dentro. E olha só, temos aqui espaço para dois chips de operadora, deixa eu ver se foca, aí, e um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD, o que acaba sendo bem legal, você não precisa sacrificar um chip. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa o seu like, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query